Vou botar aqui para gravar Para o vídeo chegar depois para poder ver Foi, botei Agora vamos Agora vamos Então galera, essa primeira questão aqui É uma questãozinha de espelho Qualquer dúvida é só Mandar mensagem ou áudio Para a gente poder tirar dúvida Não se assustem Por estar aqui Não se assustem Tem uma questão bem tranquilinha Não trouxe nada para estressar vocês Apenas para a gente tirar qualquer dúvida Mas olha que questão interessante Um objeto linear De altura H Qual é a letra que eu boto Para a altura do objeto Bom, eu vou representar A altura do objeto pela letra O Então o objeto de altura H Está assentado Perpetitualmente no eixo principal Então aqui eu tenho o eixo principal Tá? E aqui eu tenho esse objeto De altura H Beleza? A 15 centímetros do vértice Então vou botar o vértice do espelho aqui E ele falou que está a 15 centímetros Essa distância entre o objeto e o vértice Eu represento por qual letra? Pará Eu represento pela letra P Então beleza Então já sei que o P É igual a 15 centímetros Show? Por enquanto alguma dúvida? Falei alguma coisa aqui Que não está no conhecimento de vocês? A imagem produzida é direita Opa! Presta atenção Quando for questão de espelho Não ignore essas informações Tá? Se a imagem ela é direita Significa que ela é o quê? Toda imagem virtual é direita Não é? Toda imagem virtual é direita E toda imagem real é invertida Então essa imagem é virtual Tá bom? O que eu sei sobre ser direita? Se ele me der o tamanho da imagem Eu coloco positivo E ele deu Vale H Então é mais H Tem que botar o sinal aqui Para não se enrolar E o que é virtual? Se ele me der o P' Eu tenho que botar o sinal negativo Tá? A imagem produzida é direita Virtual E a altura da imagem Ou seja, o meu I É H sobre 5 Olha Quando ele me dá o I Eu tenho que colocar o sinal positivo Nessa questão Então se você não se preocupasse com o sinal Você não iria errar Porque quando é sinal positivo A gente acaba não errando Tá? Mas tem que fazer essa análise E outra coisa agora Eu não sei qual é o espelho Certo? Mas olha que interessante A imagem é menor Então eu tenho um espelho que me dá uma imagem direita virtual e menor Qual é o espelho que me dá uma imagem direita virtual e menor? Agora eu deixo com vocês Caraca, já matou Caraca, já matou Convexo Então o espelho direito virtual e menor É um espelho convexo Show? Então, ó O côncavo eu já tiro da minha brincadeira Falta descobrir o raio Mas eu sei que o raio é duas vezes o foco E para ser espelho convexo Eu já espero que eu vou achar um foco negativo Tá? Eu não preciso colocar o sinal Eu vou achar ele negativo Tá? O que que eu tenho? Eu tenho o I Eu tenho o O E eu tenho o P Aí agora eu não sei Vocês estudaram essa matéria pela plataforma? Vocês foram apresentados ao canivete da ótica? Ou vocês fazem de um jeito convencional? Foram apresentados ao canivete da ótica? Que é o famoso Família Feliz Ou fazem de um jeito convencional? Eu tenho o O Eu tenho o I Tenho o P E quero achar F Bom Se for da forma convencional Você vai fazer I sobre O Menos P' sobre P Para achar o P' E depois colocar aqui Foco é produto sobre a soma Mas se você sabe o canivete Você lembra que A É igual a I sobre O Que é menos P' sobre P E aí depois vem aqui lá na plataforma Família Feliz Família Feliz O P' em cima Então nessa família Feliz É menos P' O P embaixo Nessa família Feliz Aqui é menos P Como ele me deu I sobre O Eu tenho P E quero descobrir F Eu vou usar essa relação aqui Aí vai ficar I sobre O É igual a F Dividido por F Menos P Com uma única fórmula Eu consigo matar essa questão Entenderam Entenderam De boa Falei alguma coisa aqui Algum absurdo Tranquilo Beleza Aí agora é só colocar valores O I O I O I O I Repare o sinal É H sobre 5 O O É H O F Eu quero descobrir F Igual a menos 15 Olha o que eu vou fazer agora Eu não estou procurando 2F Eu vou dividir tudo por 2 Tá Já vou descobrir quem 4F dividido por 2 Dá 2F Menos 15 dividido por 2 Dá menos 7,5 cm Então meu 2F Então meu 2F Que é a mesma coisa que o raio Vale menos Confirmando que o espelho é convexo Tá Porque o foco é negativo Igual a 7,5 Resposta Letra C Essa aqui que deve ser uma questão do Ita Que caiu pra ninguém errar Zerar a prova, né Mas o que você achou? E aí? Se caísse na EA Cairia em alguma pegadinha Mataria de boa Como é que seria? Tranquila Pode cair uma dessa na EA? Boa Então essa tá aprovada, né Pode cair, né Tá, gente Então cuidado com esse lance de sinal Tá bom? Então a gente vai fazer agora Umas questões de lentes Então a minha preocupação maior É em relação a sinal, tá? Pra vocês não se enrolarem no sinal Posso ir pra próxima? Próxima pode? Pode Beleza Eba Deixa na mão não, computador A próxima é da EFON, tá? 2017 Tá bom? Não sei se você considera 2017 muito tempo Mas 2017 tá ali, né Se foi pra entrar em 2017 Aconteceu em 2016 Tá mais ou menos ali perto Vamos ver essa questão aqui agora Um estudante decidiu fotografar Então ele usou um instrumento óptico Chamado máquina fotográfica Tá? Você tem que saber as características Mas vamos lá Um poste de 2,7 metros de altura Então meu ó Que é a altura do objeto Vale 2,7 metros de altura Em uma praça pública A distância focal da lente de sua câmera É de 8 centímetros Então o foco vale 8 centímetros Aqui eu vou parar um pouco, gente Por quê? Já vi que tem centímetro e tem metros Eu vou pegar esse ó E vou passar pra centímetro Porque todas as respostas estão em centímetros Então isso aqui vai dar 270 centímetros Outra coisa que eu vou parar Máquina fotográfica Máquina fotográfica Qual é As características Das imagens Da máquina fotográfica Eu tenho que saber isso, Pará? Tem Tem que saber Vocês sabem Quais são as características Da imagem Da máquina fotográfica? A imagem da máquina fotográfica Ela tem 3 características Que você tem que saber Quais são essas 3 características Da imagem? Quem sabe, quem sabe, quem sabe Eu falo na plataforma Alguém sabe? Uma imagem da máquina fotográfica Essa imagem Ela vai ser maior ou menor que o objeto? Essa imagem Ela vai ser real ou virtual? Essa imagem vai ser invertida ou direita? Porque saber essas características É fazer a gente colocar os sinais corretos Tá? Máquina fotográfica é lente É uma lente convergente Ou uma lente divergente? Eu acho que eu entendi Cecília, tu botou concavo Mas eu acho que eu entendi Isso aí Tá? Então vamos lá A Jéssica me falou A característica da imagem E você me falou Qual é o tipo de lente Tá bom? Então gente Vamos ajustar umas coisas aqui A imagem Ela Fica No anteparo Que é o filme A imagem Ela é projetada no filme Entendeu? A imagem É projetada no filme Antigamente Lembra que as máquinas De tirar foto Que você botava um filme dentro? Ou essas máquinas profissionais Que ainda são de filmes Algumas Sem ser digitais A imagem Ela é projetada no filme Tá? Se a imagem É projetada no filme Quando a imagem É projetada É uma imagem Em um quê? Quando eu boto um slide E o slide é projetado Na parede Essa imagem É o quê? Toda a imagem Projetada Ela é real Tá bom? Então Eu tenho aqui A máquina fotográfica Tenho aqui O objeto Aqui É o filme E aí Essa imagem É projetada Aqui no filme É como se fosse O olho humano Tá? Quando eu boto O objeto aqui E na retina A minha imagem É projetada Tá bom? Então Tanto a máquina fotográfica Como o olho humano E se comportam De forma semelhante Então na máquina fotográfica A imagem Ela é real E se a imagem Real Ela é Invertida Não erra mais Hein Jéssica? Vai cair Isso na prova E tu não vai errar Tá? Ela é real E invertida Mas parar A foto Não fica de cabeça Para cima? É porque Você vai pegar o filme E vai virar o contrário Aí vai ficar de cabeça Para cima Tá bom? E na máquina digital Na máquina digital Existe um dispositivo Que faz a imagem Rotacionar Tá? E é menor Tá? E é menor Tá bom? Isso você tem que saber Eu vou te provar Que realmente Você tem que saber isso Tá bom? Show Então a imagem Ela é Real Real Porque ela é projetada Em algum lugar Toda a imagem Projetada Em alguma coisa Ela é real Ela é invertida Do slide Também Tá? Se você olhar Lá no projetor Aí o O que está aparecendo Na tela Está de cabeça Para baixo Aí quando é projetada Num quadro Ela fica De cabeça para cima Então ela fica invertida Toda a imagem Projetada Ela é real E invertida Tá bom? E menor Bom O que é importante Saber disso aqui? Vamos fazer uma revisãozinha aqui Quando a imagem É real O meu P' Tem sinal positivo Se ele me der Quando a imagem É invertida O meu I É negativo Se ele me der Tá bom? Show Então continuando Tirando os dados Aqui do problema Todo mundo entendeu? E ele deseja Que a altura Da imagem Tenha 4 centímetros Então a minha imagem Tem que ter 4 centímetros Só que se eu colocar Na fórmula Assim 4 centímetros Eu vou errar Porque olha só Se ele me der O I Com uma imagem invertida Eu tenho que colocar Menos 4 E esse tipo de lente É uma lente Convergente Tá bom? Convergente E na lente Convergente O meu foco É positivo Então esse foco Aqui tem que ser positivo Entenderam? Conseguiu ficar claro Pra vocês? A importância Do sinal Show? Jéssica? Jogou pra mente? Bom Outra coisa que eu quero saber De vocês Em relação A essa lente Tá? Outra coisa que eu quero saber De vocês Em relação A lente É... Todos os instrumentos Óscar a gente Conhece Lupa Que é a mesma coisa Que microscópio Simples Tá? É... Máquina fotográfica Olho humano Mais o que? É... Projetor Tudo isso Usa lente Convergente Tá? Ah, para aí O microscópio composto O microscópio composto Usa uma associação De lentes Convergentes Também Do que a gente estuda Do que geralmente Cai na EA Só tem A lente divergente Só serve Para uma coisa Vocês sabem? Eu falo toda hora Isso na plataforma A lente divergente Só serve Para uma coisa Para que que serve A lente divergente? Lente divergente Para que que serve A lente divergente? Fala Marcos Já chega respondendo Pergunta Marcos Correção Correção de que? Isso Tá? Alguém aí É míope? Jéssica Algum defeito de visão? Marcos Algum defeito de visão? Cecília Algum defeito de visão? Eu sou míope Tá? Eu sou míope Eu sou míope Então a lente divergente Serve para a gente Tá? Os míopes Para corrigir Miopia Beleza? Então vamos lá O que eu quero descobrir A que distância do poste O estudante deve se posicionar Então ele quer saber P Ele quer saber Quanto que vale O P Tá bom? Então vamos lá Vou usar qual fórmula? Vou usar a mesma fórmula Da outra vez Ó I sobre O Família feliz Com menos P Com menos P embaixo A mesma fórmula Tá? Essa União de fórmulas aqui É a que mais cai Porque quem não sabe fazer Esse canivete Tem que usar duas fórmulas Para descobrir Então daria mais trabalho Se você fizesse Da forma convencional O I vale menos 4 O O vale 270 O foco vale 8 Oito Opa Fiz besteirinha aqui O foco vale 8 Menos P Que eu quero descobrir Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho um astigmatismo Ver a imagem embaçada Tu sabe qual é o tipo de lente Que você usa, Marcos? Sabe qual é o tipo de lente Que corrige astigmatismo? Alguém sabe qual é o tipo de lente Que corrige astigmatismo? Alessandra, já chega respondendo Já chega apagando 10 flexões Mas qual é o tipo de lente Que corrige astigmatismo? Lente cilíndrica Muito bem Muito bem Tá? Lente cilíndrica Corrige o astigmatismo E qual é a lente Que corrige A Qual é a lente Que corrige Quando você tem Não Fazer o contrário A lente prismática Corrige o que? Fazer o contrário A lente prismática Corrige o que? Quem sabe? Estrabismo Boa Não é? Antiga vez na meia Para o pessoal fazer a maldade Para quem tem estrabismo O estrabismo é aquele Que tem Os olhos fora de geometria Vora do centro Que a gente chamava de caolha Hoje em dia A gente aprendeu que isso é feio Fica zoando os outros de caolha Mas é o estrabismo Tá? Alessandra Alê já chega rindo Né Alê? Então vamos lá Então vamos matar a questão Vamos matar a questão Vou dividir por 2 Vou dividir por 4 Aqui dá 2 Vou dividir por 4 Aqui dá menos 1 Tá? Vou multiplicar cruzado Menos 8 Mais P 540 P Vai ser igual a 548 centímetros Então o poste Tem que estar A 548 centímetros Letra L Tranquilo? Vocês entenderam? Quem aí Quem aí Já sonhou Você na escola Ou você fardado Ou fazer Fazendo alguma coisa Que mostre que você já está lá na EAR Quem aí já teve esse sonho? Essa semana Semana passada Alguém já se viu fardado No sonho? Boa Marcos Isso aí É isso que você tem que jogar Para o mundo Entendeu? Boa Alê Jéssia Cecília Já se viram fardadas? Boa Isso aí Agora Olha só Vamos supor Que na resolução Da questão Você só tenha Retirado dados O O O O O F Aí você colocou 8 O I Você colocou 4 E o P Você quer descobrir Vamos supor Que você fez Desse jeito Aqui Vamos ver O que teria Acontecido I sobre O F F F Menos P O I Vale 4 O O O Vale 270 O O F Vale 8 8 Menos P Por 4 Dá 1 Por 4 Dá 2 8 Menos P É igual A 540 Vou passar O P Para lá Vai ficar P Positivo Aqui vai ficar Menos 540 Mais 8 Aí você Vai achar Um P Igual A Menos 532 Centímetros Aí você Vai achar Assim Ah Caiu Negativo Porque Deve ter Ser Alguma explicação Que eu não sei 532 Aí você Marca Letra C Letra C Está errada E isso É porque Acontece Com o aluno Que ignora A informação Do sinal Que ele Tem que saber Máquina fotográfica Ele tem que saber Que se o exercício Dê para ele O tamanho Da imagem Ele tem que colocar O sinal negativo Porque na máquina fotográfica A imagem é invertida Se a imagem é invertida O item Tem que ser negativo Se ligaram? Então tipo assim Ah É frescura Do parar É preciosismo Do parar Esse negócio De sinal Não é Preciosismo Tá Mas parar Tem algumas questões Que eu faço De espelho Ou de lente Que eu não coloco O sinal Aí o sinal Dá na resposta Só que o valor Acaba sendo igual Tem casos assim Tá Mas tem casos Que não são assim O que dá sempre certo É você estudar o sinal Antes de colocar Na fórmula Isso dá sempre certo O restante Na minha opinião É carteada Que pode dar bom Ou pode dar ruim Então galerinha Essa questãozinha de lente Todo mundo entendeu Se caísse na prova Você acertaria Ale Jéssica De boa Também Marcos falou ok Cecília Falou ok Foi Cecília Eu vou te chamar de Cess Pode ser Geralmente eu chamo o pessoal Jéssica Eu chamo Jéssica Eu não chamo de G Aleksandra Eu só chamo de Ale Aí quando eu vou falar O nome dela certo Eu me enrolo Aleksandra Mas foi aquele detalhe Você agora Tá Você não sabia Dessa informação Ou você tinha esquecido Show Lembrou então Beleza Puxa no HD Lembrou Foi Então questão número 5 Tá Então gente A gente fez uma questão Aqui de Espelho Fizemos uma questão De Lente Tá Alguém quer fazer Alguma pergunta Sobre espelho esférico Ou lente Alguém quer fazer Alguma pergunta Sobre espelho esférico Ou lente Você A gente fez uma coisa Que você tem que fazer Então... É um ano Estou vendo uma coisa aqui... E, Marcos, pode vir a parte de cálculo, pode vir a parte teórica, tá? Inclusive, tem uma parte teórica que é bom, a galera está indo também. Bem, lembra quando a gente consegue saber quando a lente é convergente ou divergente? Tipo, a lente de borda fina, a lente de borda grossa, tá? É convergente ou divergente? Aí você tem que ver o N da lente e o N do meio, não é? E aí, tem aquela teoria, tá? Aí tem aquela teoria aqui, rapidinho. Se o N do material que é feito a lente for maior que o N do meio, aí a lente de borda fina vai ter um comportamento e a lente de borda grossa vai ter outro comportamento. Vocês estão lembrando dessa teoria aqui? Posso perguntar? Posso perguntar ou não posso? E se o N da lente for menor que o N do meio, aí a borda fina vai ter um comportamento tal e o da borda grossa, ou espessa, vai ter um comportamento tal. Essa teoria aqui, vocês lembram? Então, ela cobra isso sim, tá, Marcos? Ela cobra isso sim, tá? Você sabe essa teoria. Quando eu boto a lente em um lugar, quando eu boto a lente em outro lugar, quando eu boto a lente em outro lugar, ela cobra essa teoria. Essa parada que eu tô falando aqui é aquela parada que eu boto na plataforma de mico do Pará, entendeu? Imagine que eu sou uma lente. Imagine que eu sou uma lente. Se o N da lente for maior que o N do meio, se o N da lente for maior que o N do meio, é mico do Pará, tá? Então, se o N da lente for maior que o N do meio, é mico. Qual é o mico do Pará? Eu sou uma lente de borda fina. Então, se eu sou uma lente de borda fina, essa lente é... Olha o raio convergindo. Convergente. Lente de borda fina, convergente. Lente de borda grossa, olha o raio aqui, divergente. Divergente. Então, lente... Quando o N da lente é maior que o N do meio, a lente de borda fina é convergente. E a lente de borda grossa é divergente. Isso é uma teoria que pode cair, sim. E quando o N da lente é menor que o N do meio, aí é contrário ao mico, tá? Contrário ao mico. Aí, a lente de borda grossa passa a ser a divergente. E a lente de borda fina passa a ser divergente. E a lente de borda grossa passa a ser convergente. Então, o N da lente é maior que o N do meio, mico do pará. Borda fina, convergente. Borda grossa, divergente. N da lente é menor que o N do meio, contrário ao mico. Então, a borda fina passa a ser divergente, a borda grossa passa a ser convergente. Show? Tranquilo? Sapo? Pode passar o próximo exercício. Vocês querem que eu faça aquela tabela para saber se é maior, menor, invertida, virtual. Não precisa fazer a tabela. E aí? Ah, agora fiquei curioso. Agora eu quero fazer. Bom, eu tenho aqui a lente convergente, que tem essa simbologia assim. E tenho aqui a lente divergente, que pode ter essa simbologia ou essa aqui. Tá? Aí aqui na lente convergente, eu tenho o anti-principal, o foco, o foco e o anti-principal. Na lente convergente, aonde eu coloco o objeto, a gente chama de foco e anti-principal objeto, e aqui é foco e anti-principal imagem. Tá? Então, se eu botar o objeto antes do A, como é que a imagem é? E se eu colocar no A? E se eu colocar entre o A e o F? E se eu colocar o objeto no F? E aqui tem o centro óptico. E se eu colocar entre o F e o O? Como é que vai ser? Alguns livros chamam o anti-principal de centro de curvatura. Tá bom? E não tem problema nenhum. É igual... Eles fazem igual o espelho. Tá? Eles chamam o anti-principal de centro de curvatura. Posso perguntar? Gente, tem alguém perto de vocês? Tem alguém... Tá de fone? Vocês? Esse A, eu penso como se fosse A de anos. Tá? A de anos. Se for ser, eu penso no sinônimo dele. Entendeu? Sempre que o objeto está perto do A ou perto do C, cuidado! Porque isso pode ser real. Tá? Então, quando o objeto está antes do C, a imagem é real. Quando o objeto está em cima do C ou do A, a imagem é real. Quando o objeto está entre o A e o F, opa, continua perto do A, não é? A imagem também é real. Tá? Então, sempre que estiver perto do A ou do C, o objeto, aí a imagem vai ser uma imagem real. Tá bom? E real aparece aqui do outro lado. E toda a imagem real, ela é invertida. Toda a imagem real, ela é invertida. tá? Isso serve para espelho também, tá bom? E um besouro. Toda a imagem real, ela é invertida. Tá? E agora, tu faz o seguinte. Tu faz o seguinte. Quando está... Ó, peguei aqui, minha mão direita, tá? Quando está muito longe, a imagem é menor. E quando está muito perto, a imagem é maior. Então, antes do A, vai formar uma imagem menor. E essa daqui, entre o A e o F, vai formar uma imagem maior. E essa daqui, vai ser igual ao objeto. Tá bom? Então, ali, antes do A, num A, e entre o A e o F, vai ser real, invertida, real, invertida, real, invertida. A e primeiro é menor, depois é igual, depois é maior. Tá bom? No F, F de ferrou. Só não vou falar a palavra aqui para poupar o ouvido de vocês, tá? F de ferrou. E ferrou, vocês já estão sabendo qual é a palavra que começa com F que eu quero falar, né? E ferrou, é uma palavra imprópria. Tá? E ferrou, é uma palavra imprópria. Então, quando o objeto está no F, a imagem formada, não forma imagem, tá? É uma imagem imprópria. Não forma imagem. Sempre quando você coloca o objeto em cima do foco, não forma imagem. E se eu botar o objeto entre o F e o O, aí não vai ser mais real, porque real é só aqui perto do A, tá? Se eu botar entre o F e o O, ela vai ser virtual. E toda a imagem virtual, ela é direita. Aí a gente briga, ó, já foi menor, já foi igual, já foi maior. Ferrou, porque agora a imagem vai ser mais maior. Esse falar errado aqui, mais maior, é só para você lembrar que aquela posição é a posição de ampliação, tá? Então, quando o objeto fica entre o F e o O, a imagem fica ampliada. Ela fica virtual, direita e ampliada, tá? Essa é a situação da lupa e do microscópio simples, tá? Quando eu quero usar o microscópio simples, o meu objeto lá do outro lado, ele fica entre o foco e a lente. O foco e o centro óptico. Que aí eu vejo uma imagem bem maior, direita e virtual, tá? Isso também serve para espelho. Isso é lente convergente, tá? Sempre que ele falar que a lente é convergente, para a borda fina ou borda grossa, ele tem que falar que a lente é convergente. A lente tem que ser convergente, tá bom? Se for uma lente divergente, é a lente de corrigir miopia. E aí, a gente vai ter o antiprincipal, o foco, o foco e o antiprincipal. E aí, a lente divergente, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar. A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Ah, para a lente divergente, se comporta como se fosse um espelho convexo. Isso. Espelho, tá? Não é vir com lente convexa, não, tá? A lente divergente, se comporta como se fosse um espelho convexo. E a lente convergente, se comporta como se fosse um espelho côncavo. Falei demais? Falei demais? Ou foi de boa? Vocês gostam, né? Não para lá e vai falar besteira, né? Só no KKKKKK. De boa? Marcos, que não tinha visto, já adiantou aí um pequeno resumo aí sobre características de imagem. Show? Agora, galera, a gente vai fazer duas questões que estavam no simulado da premonição. vocês fizeram essas duas questões? Vocês conseguiram fazer? Conseguiu? Show! Essa E2, vou fazer primeiro a E2, tá bom? Depois eu faço a E1. Vou fazer a E2, depois eu faço a E1. Primeiro eu faço a E2. Essa E2 é de um assunto que eu garimpando no livro do Gaspar, que está na bibliografia da EA, eu achei esse assunto que ainda não foi cobrado e nem tem na plataforma, porque não costuma cair em concurso, mas está na bibliografia do Gaspar, tá? Que é a equação de Maxwell. As equações de Maxwell são equações que não são dadas no ensino médio, porque você tem que ter uma matemática avançada, tá? Você tem que saber sobre integral e derivada. Só que no livro do Gaspar, ele mostra uma equação simplificada da equação de Maxwell. O Maxwell fez o seguinte, ele viu que a onda eletromagnética é formada por campo elétrico e campo magnético de forma transversal. Isso vocês sabem, não sabe? A variação do campo elétrico cria um campo magnético variável, o campo magnético variável cria um campo elétrico variável, e assim o campo magnético vai criando um campo elétrico. E aí Maxwell descobriu o seguinte, ele descobriu que se eu pegar a velocidade da luz e dividir pelo inverso da raiz quadrada da constante magnética vezes a constante elétrica, tá? Se eu pegasse aqui o inverso da raiz quadrada da constante magnética e da constante elétrica, sabe qual é o valor que dava? Aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Não exatamente isso daqui, tá? É um valor aproximado a 2,9. E aí ele percebeu, gente, que não era coincidência que a velocidade da luz ela tinha a ver com essa relação do campo magnético e campo elétrico, tá? E aí ele estudando mais, estudando mais, estudando mais, ele descobriu que ele descobriu que se eu pegar o campo elétrico e dividir pelo campo magnético eu também acho a velocidade da luz da luz, tá? Se eu pegar o valor do campo elétrico e dividir pelo campo magnético eu também acho a velocidade da luz. E aí para eu gravar essa fórmula eu preciso escrever, eu escrevo ela de outro jeito, eu boto EBC, tá? EBC. Ou seja, o campo elétrico é igual o módulo do campo elétrico é igual o módulo do campo magnético vezes o módulo da velocidade da luz, tá? E essa fórmula tem a ver com ondas eletromagnéticas e está no livro do Gaspar. E aí, será que esse assunto pode cair? Será que esse assunto pode cair? Não sei. Mas na dúvida eu coloquei para a gente. Vai que caia. Certo? Fala, Gabi! Tranquilo? Chamar de Gá, né? Tu botou lá no teu Instagram agora que é Gá. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que eu resolveria essa questão? Um oscilador eletromagnético de frequência de 120 kHz gera uma onda eletromagnética no vácuo. Sabe-se que o vetor campo eletromagnético oscilante tem um módulo igual a 360 volt-metros. O módulo máximo assumido pelo vetor campo magnético será igual a como é que resolve isso aqui? É PC. É boca chata, tá? Se gravar é um jeito de gravar. Eu fiquei pensando que, pô, o Max é um amigo meu. E ele é um cara que fala pra caraca, só fala besteira. Aí eu falo que a equação de Max é do boca chata. Entendeu? A equação do Max é do boca chata. E aí é, vale 360. Campo magnético eu quero descobrir. Velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava. Logo, o B é igual a 360 dividido por 3 vezes 10 à oitava. 360 dividido por 3 vai dar 120 vezes 10 a menos 8. Como ele quer menos 6, menos 8, menos 7, menos 6. 1,2 vezes 10 a menos 6. Estou calculando o quê? Estou calculando o campo magnético então é Tesla. Resposta letra A. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Alguém quer comentar? Então, está no livro do Gaspar essa fórmula, tá bom? Eu dei uma agarimpada lá e vi qual é a fórmula que está aqui. Essa fórmula reduzida, deixou bem mais tranquilo. Deixou. Deixou. E Marcos, aquela fórmula que eu coloquei ali, ela já é uma fórmula reduzida também. Porque existe uma fórmula mais completa que aquela, que é uma que envolve integral. Que é uma que envolve integral. E aí, galera? Tranquilo? Jéssica, Cecília, Gabi, Ale, Marcos. Tranquilo? Show! Bom, agora a gente vai fazer a aplicação 1, tá? Só que, antes de fazer a aplicação 1, eu quero fazer uma coisa aqui rapidinho, porque eu vou precisar de... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem estragar a nossa aula. Eu ia conseguir. Gente, essa agora, eu vou precisar de um conceito de vocês, tá? Se cair, eu vou mandar um link de novo que vai ficar faltando 10 minutinhos para a gente terminar a coisa rápida. Mas eu vou precisar de uma coisa de vocês. Todo mundo sabe como calcular o período no MHS? Se for pêndulo, vocês sabem qual é a fórmula do período? E se for massa mola, vocês também sabem qual é a fórmula? Essa fórmula de período já está na cabeça de vocês? Vamos lá? De pêndulo vai ser igual a 2π e massa mola também vai ser 2π. Aqui vai ter uma raiz quadrada e aqui também vai ter uma raiz quadrada. Quando é pêndulo, eu lembro do legal. Não é? Tamanho da corda e a gravidade. Quando é massa mola, eu lembro de Mortal Kombat ou Mary Kay. Aí depende como vocês querem gravar. Essas fórmulas já estão na mente de vocês? show. Agora, se eu pedir para você deduzir a fórmula do pêndulo, se eu pedir para você deduzir essa fórmula, você consegue deduzir para mim? Se eu falar assim, poxa, monte aí a dedução para chegar naquela fórmula. Como é que faz para chegar naquela fórmula? você saberia? Você sabe? Por quê? Para resolver aquela questão extra, eu preciso desse conhecimento. Então, por isso que eu deixei ela por último para não estressar. A gente ir de boa, tá bom? Ir de boa, sem estresse. Tá? Vamos fazer para a gente chegar naquela fórmula? Vamos lá. Vou fazer aqui, tá bom? Então, no pêndulo, quando ele está aqui na sua máxima amplitude, tá bom? Aqui vai ter um ângulo teta, tá? E aqui eu sei que vai ser o valor dessa amplitude. E aqui é o tamanho da corda, tá bom? Aqui eu tenho o peso para baixo, tá? Se cair, eu volto, hein? aqui eu tenho o py, tá? E aqui eu tenho o px. Fechado? Bom, entre uma vertical e essa inclinada aqui é o mesmo ângulo teta. Então, aqui é teta. Então, py é o p vezes cosseno de teta. e o px vai ser p vezes o seno de teta. Ih, para, igual plano inclinado, né? O px é p seno. Isso aí, tá? E aí eu penso o seguinte, gente, é o px que é responsável pelo movimento, tá bom? É o px que é responsável pelo movimento. Então, posso colocar que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é força resultante? É o p seno de teta, que é massa. Quando ele tá aqui, ele tá na aceleração máxima. Como é que se calcula a aceleração máxima? ômega ao quadrado vezes A. Isso aqui é de boa para vocês? Tranquilo? Então, olha só, quem é peso? É massa vezes gravidade. Quem é seno? É cateto oposto A. Imagina isso aqui é um triângulo sobre hipotenusa. L. Que vai ser massa ômega ao quadrado vezes A. Aqui eu corto M e corto A. Tá? Então, ômega ao quadrado é G sobre L. Mas o que que é ômega, gente? Ômega é 2π sobre período, que é igual a G sobre L. Inverte dos dois lados. Período é 2π L sobre G. Opa! Todo mundo ao quadrado, né? Tá todo mundo ao quadrado aqui passa pra cá em forma de raiz. E aí, período é igual a 2π que multiplica a raiz de L sobre G. E aí, chegamos à equação do período no pêndulo. O que que vocês acharam? Sabiam já isso aqui? Isso tava de boa já pra vocês? Isso tá safo? Bom, agora a gente vai resolver a questão, tá? Agora a gente vai resolver a questão. Nessa questão aqui, eu também tenho aqui o meu P seno. Tá? Que faz o movimento. Só que, olha só que legal. Deixa eu botar com uma outra caneta aqui. Tem campo e a carga é positiva. Então, no mesmo sentido do campo, eu vou ter força elétrica. Tá? Então, se eu fizer o mesmo esquema aqui, aqui eu vou ter a força elétrica vezes seno do ângulo. Então, nesse exercício, eu tenho duas forças que estão fazendo esse pêndulo acontecer. Por eu ter dois campos, eu vou ter as duas forças. A força P seno e a força F seno. A partir de agora, se você entendeu aquilo que eu fiz, aqui você vai fazer a mesma coisa. Tá? Você vai colocar o seguinte. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Vai ser o P seno de teta mais a força elétrica vezes o seno de teta que vai ser massa vezes a aceleração máxima que é ω² vezes A. Show? Bom, o que que é seno? seno vai ser o cateto oposto que é A dividido pela hipotenusa que é F. Mas quem é F vai ser a mesma coisa A sobre L igual a massa vezes ω² vezes A. Eu tenho A em todas então eu posso cortar o A. Tá? E agora vai ficar com o mesmo denominador peso mais FE sobre L é igual a massa vezes ω² E agora como é que a gente faz isso daqui eu vou pegar aqui ω² é peso mais FE dividido por L vezes N mas quem é ω² é 2π sobre período passa para o outro lado fica raiz quadrada de peso vezes força elétrica sobre M vezes L L vezes L mesma coisa inverte período passo 2π para lá vai ser 2π que multiplica inverte aqui a raiz também inverte do outro lado M vezes L peso vezes FE 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 A Lê voltou Alguém mais volta Jéssica voltou Alguém mais volta Marcos voltou Então, gente Então, gente Só para terminar aqui Vocês entenderam o que eu fiz? Então, é uma questão Que eu quis colocar Para poder mostrar para vocês Que dá para poder fazer Essa jogada aqui Quando coloca os dois campos juntos É uma questãozinha que pode cair Tá bom? E que Aquela minha aposta também Da fórmula de Maxwell Se cair, a gente está feliz Só mostrando aqui a resposta para vocês Qual vai ser a resposta? Resposta vai ser Período igual a 2π ML em cima Isso aqui está fora Isso aqui está fora E aqui é peso Massa vezes gravidade E força elétrica Que é o FEC Campo vezes carga Resposta Letra D Então, galerinha É isso que eu queria mostrar Para vocês Tá? Eu espero que essa Uma hora juntos aqui Tenha sido proveitosa E eu quero aproveitar aqui Para poder desejar Para vocês Não sorte No domingo A gente ainda vai se falar Mas eu quero desejar Para vocês Uma excelente prova Eu quero desejar Para vocês Que o Papai do Céu Esteja lá presente Com vocês E que dê para vocês Tranquilidade Tá? Que ocorra tudo certinho Que vocês acordem Numa hora planejada Que vocês consigam Chegar no local da prova Sem nenhum problema Tá bom? Que vocês consigam Entrar na sua sala Sentar Sem nenhum atraso Tá? Que vocês consigam Pegar a prova Sabemos que vocês Vão ficar ansiosos Nervosos Isso é normal Mas que isso Não atrapalhe Em nenhum momento O intelecto De vocês Que toda essa caminhada Todo esse tempo De estudo Na hora ali Vem as ideias Assim Tá? Que o Papai do Céu Dê muita calma Muita tranquilidade Para que vocês Consiga colocar Em prática Tudo Que vocês estudaram Tá? E que lá Você deixe De vocês O melhor De vocês Tá bom? É isso que eu desejo É isso que eu peço Papai do Céu É isso que eu oro Que eu rezo Que eu converso Com Deus Não importa Qual fé Que você acredita Mas eu acredito Sim Que Papai do Céu Vai estar sempre lá Fazendo que você Tenha essa calma Para que você Consiga seguir O que você Pretende fazer Tá bom? E aí depois Você deixa Para o mundo resolver Lá na prova Você dá Seu melhor E depois Deixa Para o mundo Para o arquiteto Do universo Para as energias Para a fé Para que for Para acontecer Acontecer Tá bom? Então uma ótima prova E até Até sábado Eu estarei aqui Tá? Se vocês quiserem Conversar Chorar Tirar dúvida Xingar Reclamar Tá? Ah Só por favor Por favor Essa semana Não é para fazer Nada de novo Tá? E nada que te estresse Então Nada de arrumar Um namoro novo Nada de terminar Um namoro Nada de ser Assaltado Tá bom? Essa semana Está sendo proibido Que aconteça Grandes emoções Tá bom? Nada de grandes emoções Fechado? Se já tem namorado Ou namorada Fala assim Não me estressa Essa semana Se não tem ninguém Tem alguém paquerando Você fala Espere passar Essa semana Tá? E se tiver um assaltante Fala Não me assalte Essa semana Tá bom, gente? Tirando a brincadeira É o que eu desejo Para vocês E eu estou sempre com vocês Tá? Até depois da prova Tchau, gente Boa noite Fique com Deus Tá? Se preparem Que é de vocês Esse ano é de vocês Beijão Do Pará Pará de falar Que você não choca Tchau, tchau Galera Boa noite Tá bom? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau